Oi pessoal, eu sou Douglas Belchior e começa agora na TVT o nosso programa O Tempo Virou. Durante a campanha eleitoral de 2018, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que em seu governo, abre aspas, não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou para a quilombola, fecha aspas. Ele disse isso após declarações racistas no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Eleito, Bolsonaro já tem o governo que menos titulou quilombos no país, mesmo sob pressão da justiça. Até 2021, apenas três comunidades receberam a titulação do governo federal. Ainda em 2021, Bolsonaro incentivou fazendeiros a usar armas contra indígenas e quilombolas para defender suas terras. As ações do governo, encabeçadas pelo presidente, ignoram a importância de comunidades quilombolas na preservação do meio ambiente e evidenciam uma das faces mais graves do racismo ambiental no seu governo. E aí, como é que está o tempo na sua quebrada? Por aqui o tempo virou. O Tempo Virou é uma colaboração entre a TVT e a Agência Alma Preta de Jornalismo. Nós vamos discutir os impactos das mudanças climáticas no cotidiano da população no contexto rural e urbano, campo e cidade. Sempre com um convidado ou uma convidada especial e uma reportagem. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aqui embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, convidamos Maíra Silva, que é quilombola do Quilombo de Vaporunduva, na cidade de Eldorado, aqui na região do Vale do Ribeiro, em São Paulo. Ela também é especialista em agroecologia e educação no campo pela Unicamp. A Maíra desenvolve estudos sobre a contaminação de solos no Vale do Ribeiro, aqui no estado de São Paulo. Maíra, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pela sua presença. Muito axé, muito obrigado pelo seu tempo. Achei. Vamos agora para a nossa reportagem da semana. Eu sou Maíra, sou bióloga de formação, sou quilombola da comunidade Vaporunduva, no município de Eldorado, aqui no estado de São Paulo. Sou bióloga de formação e mestre e doutoranda em geosciências. Escolhi essa área, principalmente na universidade, com o intuito de tentar contribuir através desse conhecimento científico, que dialoga com as esferas terrestres, também com o que a gente está falando aqui, que são as questões das mudanças climáticas, como uma ferramenta também de luta e de empoderamento também das próprias comunidades, para a gente entender esses mecanismos, como funcionam em relação ao que a gente tem aí dos ataques e, enfim, em relação à questão do nosso território, principalmente as ameaças em relação à mineração, ao setor energético. E aí eu escolhi essa área como uma ferramenta de luta também. Nesse processo, fiz um trabalho muito legal em relação às comunidades fieras, falar sobre agricultura quilombola. Hoje, o que a gente chama do nosso sistema agrícola. O sistema agrícola, que hoje é um patrimônio cultural pelo IPHAN, registrado pelo IPHAN, e que é sobre isso que a gente está falando. As comunidades têm uma relação tão intrínseca entre a roça, a coevara, produzir. Tudo isso está ligado. A gente vive, se a gente tirar do quilombola, a floresta, nós não somos nada, porque a gente planta dentro da roça, dentro da floresta. Então, a floresta é essencial para a nossa manutenção. E aí, pensando nisso, esse foi o primeiro trabalho que eu tive em pensar, sistematizar o que se faz, porque a gente tem um processo que é muito, infelizmente, é muito controverso. Geralmente, nós somos os sujeitos de estudo, somos os objetos de estudo, e não é nós que escrevemos a nossa própria história ou que escrevemos o nosso conhecimento. Geralmente, eles são sistematizados por pessoas de fora. E hoje, a gente está num avanço ao contrário, não sou eu, mas hoje existem diversos profissionais nas comunidades, nossos irmãos e irmãs, que estão lá sistematizando, escrevendo, produzindo e falando sobre nós. Os quilombos, se a gente for pegar, se a gente for fazer uma foto no mapa, onde estão os quilombos nessa região do Vale do Ribeira, e pegar e ver a maior contingência de vegetação nativa da Mata Atlântica, vocês vão ver que as comunidades estão embaixo da mata. Se você pegar um ponto lá de onde está a comunidade, você vai ver que ela está ali, vai sair um pontinho no meio daquela paisagem verde. Então, a gente tem esse levantamento de que as comunidades estão preservando há séculos desses ambientes, e por isso, depois de muita depredação ambiental, infelizmente, elas também são alvo de setores que estão interessados no que se tem embaixo da floresta, mas infelizmente não levam em consideração aqueles que estão a protegendo. Para eles, isso não é levado em conta. Então, Maíra, diz para a gente, o tempo virou? Como o tempo é algo relativo na nossa cosmovisão, eu acredito que ele virou, ele está virando e vai virar. A gente tem que ter um pouco de fé e esperança naquilo que já foi feito, né? O que a gente passa hoje é um tempo difícil, mas o que a gente viu, né? Que é o caminho da nossa socialidade, é o que nos dá força para seguir e acreditar que ele vai virar. É tempo de pôr o pé no chão, de ter esperança, fé, e nas nossas lutas, né, Douglas? Eu acho que é um pouco disso. São lutas que trouxeram a gente até aqui, né? E vai continuar nos levando à frente. Conta para a gente um pouco da história do quilombo de Vaporunduva, que eu conheço, já tive oportunidade, tenho amigos na sua família maravilhosa, lá em Vaporunduva. De onde você vem, né, está ali as suas raízes e é uma região muito rica, o Vale do Ribeira, que abriga, inclusive, muitos quilombos, aquela região. Conta um pouco para a gente dessa história. Olha, o Vale do Ribeira, por si, é uma região que tem uma menúncia muito diferente dentro do estado de São Paulo. Quando a gente pensa em todo o processo de escravização desse estado e todo o legado que isso trouxe, né, para os dias atuais dentro do contexto histórico, a gente sempre relembra a história do café, né, a história que traz o café, o processo de escravização e toda essa parte de tráfico, né, de tráfico dos escravizados e tal. O Vale, ele tem uma menúncia muito pelo sentido que foi a escravização naquele território, que foi por conta, né, da escravização para a mineração de ouro, né, que a gente chama de mineração de lavagem. Então, é uma região muito aurífera, onde tinha muitos depósitos de ouro e que os colonos que vieram para cá vieram nesse processo. E eu sempre gosto de começar a conversar falando um pouco sobre esse processo também, que é o qual a gente chama de epistemicídio, que é esse processo do qual a gente tem um apagamento, né, de todo o conhecimento que é desenvolvido e trazido, conhecimento científico e tecnológico pelos nossos ancestrais. Então, o Vale, ele está nesse contexto, né, de um processo de escravização para a produção de mineração de ouro, isso lá no final do século XVI, né, no final do século XV, XVI, e todo esse, desde esse processo para cá, muita, né, desse processo histórico para cá, muita luta, né, foi enfatizada e realizada pelos nossos antepassados. Como é que as questões ambientais afetam a região do Vale do Ribeira e, especificamente, as comunidades quilombolas? E quais são as principais dificuldades para conseguir o reconhecimento legal desses territórios? Então, quando eu digo, né, que é uma região que é preservada ali, é mantida, a gente está falando hoje de que a gente quer, né, uma floresta. A gente quer um rio, mas a gente quer a floresta com vida, a floresta em pé, né, que o que pulsa dentro do nosso coração, do nosso sangue, é o rio. Hoje, se você perguntar para qualquer jovem, né, mais velho, que a gente chama, ou jovem no quilombo, ele vai falar, o que é ser quilombo? É a nossa terra, o nosso território. E a gente entende que ser quilombola e estar na terra, no território, é também defender e preservar, de alguma forma, esse ambiente. E hoje, a gente tem alguns dados que demonstram que, aonde tem os territórios quilombolas, estão sobrepostos às áreas contínuas de preservação de Mata Atlântica. Então, para a gente, assim, estar no território e preservar esses lugares, faz parte da nossa essência, da nossa cosmovisão. Mas, ao longo desse histórico, que eu disse para você, desses séculos de opressões, nós tivemos várias intervenções, né, e algumas, inclusive, que me inspiraram a estudar, e a seguir nesse caminho também, que é a questão, por exemplo, da mineração. Nós temos hoje uma pauta muito importante nas comunidades, que são também os territórios sobrepostos por pedidos de mineração na região. São vários territórios e com muitos pedidos, que ainda hoje, né, como foram nossos antepassados trabalhar dentro desse processo de exploração de minerais e tal, ainda hoje a gente tem alguns minerais no solo, como qualquer solo desse nosso país. Mas que a gente entende que também é sagrado. Para a gente não é importante que se retire o que tem debaixo do solo e que se retire o que tem em cima das matas e todo o alimento e toda a floresta e tudo que vem com ela. A gente entende que esse processo, ele é um processo destruidor, assim como o que a gente, numa luta muito antiga, que é a questão da produção de energia. Entendemos que precisamos de luz, mas entendemos que não é utilizando os nossos rios de comunidades que estão ali há séculos para a produção de energia. É um processo muito desigual o que a gente fala, né? Hoje o Brasil, ele já tem uma capacidade de suprir o que ele precisa de produção energética. Infelizmente, a política energética não é dialogada com o povo e nem todo mundo sabe. Então, onde é que sobrecarrega isso? Dentro dos povos e comunidades tradicionais. E aí, em específico, no nosso caso, nas comunidades quilombolas. Então, a gente tem essa luta e a questão fundiária, ela é garantida por lei na Constituição Federal. Então, a gente tem um artigo, ele enfatiza que os territórios devem ser reconhecidos e titularizados. Então, é importante que as suas comunidades, de fato, tenham seus direitos oficializados ali, né? Então, no Vale nem todas têm, infelizmente. Nós vamos fazer uma rápida parada, mas não sai daí. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre ações possíveis para lidar com a crise climática. Estamos de volta com o Tempo Virou. Lembrando que o nosso programa também está na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso aos conteúdos dos nossos programas. Hoje, recebemos aqui no Tempo Virou, Maíra Silva. Tudo bem, Maíra? Mais uma vez, satisfação, obrigado pela sua presença, quilombola do Quilombo de Vaporunduva, estudiosa desse tema. Eu quero te perguntar como podemos conscientizar a população sobre a importância das áreas remanescentes e das relações dessas áreas, dessas comunidades com a preservação do meio ambiente. Pois bem, eu acho que esse é o grande desafio, né? E que a gente entende que, primeiramente, é estabelecer esse contato entre o que a gente chama de campo e do que a gente chama de cidade. Porque nós, principalmente, quando a gente fala da população negra, né? Somos um só, né? Mas que, dentro desse processo absurdo de escravização, fomos ali separados, cada um, dentro de um contexto. Eu, algo que eu falo muito na minha comunidade, é o meu outro quilombo, que é o quilombo de Angodito Ribeiro, né? Maravilhoso, Dito Ribeiro. Que foi a minha segunda morada, que é a minha segunda morada. E que, ali, eu descobri uma coisa muito interessante, que é um dos maiores, das maiores atrocidades, né? Desse genocídio, desse epistemicídio, né? Desse apagão dos nossos conhecimentos, é você tirar o direito das pessoas, delas terem o seu próprio território, a sua terra. Delas não entenderem de onde elas vieram e qual a relação dela, quando a gente fala do território, eu tô falando ele quanto um território físico, né? Espacial, né? Quanto o ambiente mesmo, né? Então, muitos que eu conheço, que são os meus irmãos jongueiros, eu via entender na cidade o quanto isso foi grotesco, né? Você tirar essa essência da pessoa entender o que é uma erva e entender também o quanto isso foi salvaguardado nos terreiros, né? Por exemplo. Nos terreiros. Então, e quando eu vou pro quilombo, né? Essa relação que eu fiz durante esses 12 anos, né? Que eu brinco que eu fui desbravar pra cidade, é uma relação que eu tô entendendo que cada vez mais a gente tem que aproximar. E que são realmente mundos diferentes. Nem todo quilombola quer sair do seu quilombo pra estudar ou quer sair pra fazer uma ação fora. Mas também, eu entendo que também nem toda pessoa que tá no centro urbano, às vezes sabe pegar e chegar numa floresta e dizer esse é mato de não sei o que, esse é planta tal, né? Aquele é pássaro tal. Mas essa relação a gente tem que fazer. Isso é pra nossa... pra salvaguarda, né? Do nosso conhecimento, pra salvaguarda de toda aquela informação que os nossos antepassados trouxeram. E principalmente do nosso ambiente, né? Porque justamente esse foi a forma, o mecanismo, a ferramenta do processo de colonização que depois o processo do capitalismo também fez. Que é você tirar a sua essência, a importância dela pra sua vida, né? Hoje a gente tá falando disso. Tanto quem mora no campo, quanto quem mora na cidade. Então, entender que a gente precisa ainda preservar uma região como essa do Vale do Ribeira, muitas vezes aqui, né? Pelos centros urbanos, eu vou caminhando às vezes as pessoas até aqui em São Paulo, não conhecem o Vale do Ribeira e tá a menos de 300 quilômetros daqui. Eu falo, nossa, é tão de suma importância que às vezes isso não é tão atrativo pro, né? Pro todo o sistema econômico, pro capital, que as pessoas conheçam que ainda numa região do estado de São Paulo, que a gente tá falando, né? Que é um dos grandes centros do país. A maior metrópole do país. Ainda a gente tenha uma riqueza, né? Uma preservação de mata contínua, de mata atlântica, né? E ainda tenha pessoas, né? Que estão preservando, cuidando de verdade dessas áreas. E por outro lado, que elas são extremamente ameaçadas. Essa, o que a gente chama de preservação desse cuidado, não é algo de graça, né? Muitos dos nossos já foram tombados, continuam sendo tombados. Isso não é algo tão do passado. É até hoje, né? Então, isso é extremamente importante pra essa cidade, pra esse estado e pra esse país. A gente volta daqui a pouco com o último bloco de O Tempo Virou. Estamos de volta com O Tempo Virou. O programa que discute caminhos pra entender e solucionar a crise climática e a sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tempo Virou também tá na internet. Você pode assistir no canal Ama Preta e no canal da TVT no YouTube. Maíra, nós estamos de volta e eu quero saber de você o seguinte. Você trabalha, você pesquisa sobre contaminação do solo em áreas de cultivo. Estudos recentes revelam que a cada dois dias, uma pessoa morre envenenada por agrotóxicos no Brasil. Nós podemos dizer que é o reflexo do enfraquecimento de regulações ambientais destes últimos anos e também das isenções de impostos sobre os agrotóxicos? Sim, podemos dizer. Eu vou dar uma separadinha no tema só pra gente... Por favor, porque a pergunta ficou longa e complexa. Ficou longa e complexa. Ajuda a gente a decifrar. Mas são dois temas muito importantes. A decifrar. Vamos lá. Então, eu trabalho especificamente com essa questão do levantamento de áreas contaminadas e entendendo o que essa contaminação causa no ambiente. Então, no Vale, como eu disse pra você, uma das intervenções foi a mineração e uma mineração há um tempo recente até, que foi 100 anos atrás, que era a mineração de chumbo. Quando eu era... Eu vou tentar ser breve, mas contar um caos. Quando? Porque a gente gosta muito de contar caos. Não, conta caos porque o programa fica mais legal. É contar caos. E pesquisadora e quilombola, a gente conta caos de duas formas. Mas é isso. Quando eu era criança, a gente ia nadar no Rio Ribeira. Era muito gostoso porque minha avó mora bem na frente do rio. A gente saia correndo tomar banho, mas ela sempre dizia, ela falava, Maíra, ela diz, né, que até hoje já está viva, graças a Deus, esse rio está sujo, contaminado. Mas a gente não entendia o que é esse tar de contaminação, né? O que é isso? E ao longo desse processo dentro da academia, um dia trabalhando do lado de uma biblioteca, eu entrei pra dar uma olhadinha e entender um pouquinho mais sobre o Vale do Ribeira, sua geologia, e entendi de fato o que era essa contaminação e que ela foi causada por uma mineração de chumbo. E essa mineração que a gente nem sabia que existia e que hoje a gente, contabilizando, a gente entende que metade do que foi, né, pra Brumadinho, do rio Paraupeba, foi despejado no caso do rejeito de chumbo no rio Ribeira de Guapa. Então, lá eles não tinham aquela represa, né, conforme hoje a gente vê dentro do processo de mineração. Ia direto, né, então eles processavam o chumbo e jogavam o rejeito no rio. E a gente mais abaixo. Então, aquilo durou 50 anos, né, só desse processo, nós tivemos outros. E entender que o nosso rio, né, que às vezes o tal peixe sumiu, entender que às vezes muita gente às vezes pegava essa água pra irrigação. Foi uma das perguntas, né, esses questionamentos me fez a falar, não, vamos estudar a questão de algo que ainda não tinha sido, que é nossas roças também, não só, né, mas elas também têm algumas lavouras do lado do rio. E aí, esse processo de contaminação, como é que a gente come esse alface? Como é que a gente come essas coisas que estão aqui? Então, o início de tudo se deu aí, em estudar a mandioca que a gente comia e entender esse processo. Vai pra mandioca? Fica no solo? Há um processo que eu falo, que dentro desses conhecimentos, dessas tecnologias, nosso povo era muito sábio e muito intelectual. A gente entendia, por exemplo, existiam povos com gente africana que entendiam que tal lugar, né, o povo fontiachante, por exemplo, as mulheres minas, as faiscadoras, elas olhavam pela vegetação e sabiam onde tinha depósito de ouro. Então, isso não é de algo que vem agora, nem a academia tá me dando, eu tô resgatando algo que já foi nosso. E aí, entendendo esse processo, a gente, eu pude observar que sim, aquela mineração impactou de alguma forma as nossas áreas também, né, isso é silenciado, por isso que eu falo, a função da academia é fazer, pesquisar pra sociedade. A função da academia não é deixar as coisas na biblioteca, é também disponibilizar pra pessoas, povos como nós. E aí, me andando com a questão do agrotóxico, é uma outra questão. Tanto a mineração, não tô falando no âmbito só regional da nossa região, no Vale do Ribeira, mas tô falando do país inteiro. Então, nós távamos nesse tempo virado andando em dois paralelos muito cruéis, que um é um processo de mineração totalmente aberto, né, explorando povos originários, contaminando bacias e num outro processo a liberação de vários, de vários agrotóxicos, né, que eles gostam de mudar o nome, mas que é uma espécie de veneno, sim, e que pode contaminar as pessoas. De fato, o que a gente tá falando hoje também é que esse conhecimento, ele se extrapole pra sociedade. Que as pessoas entendam que o que elas comem, inclusive, pode contaminar elas ao longo de um tempo, né, e que esse processo, ele não é do dia pra noite. Então, são duas problemáticas muito sérias e que tá relacionada à saúde de quem, né, quem é que mais sofre nesse país quando a gente tá falando depois, né, com vários problemas de saúde, quem é que vai aí procurar o sistema público, quem é que... E não vai ter como cuidar. E não tem como cuidar. É a nossa população preta, né. Então, quando, inclusive, a gente vai falar do racismo ambiental, a gente emenda nisso. Somos nós que mais sofremos, né. Eu quero te agradecer demais pela sua presença, por essa aula maravilhosa aqui. Muito axé, muito obrigado a você, máximo respeito. E é isso, ouçam, né, nós temos que consultar nossos mais velhos e quando a gente diz nossos mais velhos, nós estamos falando das experiências humanas que convivem nesse espaço territorial, nesses séculos, né, de opressão que a gente vive na história do Brasil. E tá aqui, a representação política direta dos quilombolas do Brasil. Maíra Silva, muito obrigada. Agradeço demais a sua presença e agradeço você que nos acompanhou e nos acompanha aqui na TVT e no YouTube. O conteúdo desse programa e dos outros está disponível pra você nas nossas plataformas, redes sociais da TVT e do Alma Preta. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, contribua pro debate sobre a crise climática que atinge o mundo e que afeta a cada um de nós. Esse foi O Tempo Virou. Grande abraço, até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho